20 semanas chegou, vai rolar a farra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só a zeração A novinha sentando na frente do paridão 20 semanas chegou, vai rolar a farra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só a zeração A novinha sentando na frente do paridão Putaria rola surto até o amanhecer Elas vai curtir, vai doar e vai beber O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder 20 semanas chegou, vai rolar a farra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só a zeração A novinha sentando na frente do paridão 20 semanas chegou, vai rolar a farra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fechando a piscina, só a zeração A novinha sentando na frente do paridão Putaria rola surto até o amanhecer Elas vai curtir, vai doar e vai beber O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi Putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Oi Putaria começou até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu já tô vindo da caixinha, meu patrão Pendeva, atualiza, vem Atualiza, bebê Bota pra geral Eu já tô vindo Paredão, pegação